Françoise Forton nasceu no Rio de Janeiro, filha única de pai francês e mãe brasileira. Morou em Brasília dos 5 aos 17 anos, quando retornou para sua cidade natal. Sua estreia como atriz foi ainda adolescente em 1969, na novela A Última Valsa da TV Globo. Desde então, ela fez mais de 40 novelas e diversas outras participações na TV. Um dos papéis mais marcantes foi A Personagem TT, de Estúpido Cupido 1976. Em mais de 50 anos de carreira, fez outras novelas de sucesso como Bebê a Bordo, Tieta, Meu Bem, Meu Mal, Perigosas Peruas, Explode Coração, Peclone e Love Paraisópolis. Sua carreira no cinema também teve mais de 5 décadas, com filmes como Marcelo Zona Sul, Jardim de Ala e Coração de Cowboy. Ela também participou de diversas montagens de teatro, ganhando prêmios como o do Festival Internacional de Angra, em 2011, por Chopin Sandy. Françoise passou pela Rede Bandeirantes, SBT e Record, onde permaneceu até o ano de 2011. Em 2012 retornou para a Rede Globo. Foi casada com o físico Enio Viotti de 1978 a 1982, e dessa união nasceu seu único filho, Guilherme Forton Viotti, em 1980. Em 1989 enfrentou um câncer de útero e fez todo o tratamento com radioterapia, ficando curada um ano depois, após realizar uma esterectomia. Em 2014 se casou com seu noivo, com quem estava junto desde 2010, o produtor Eduardo Barata. A atriz faleceu em janeiro de 2022, em decorrência de um segundo câncer.